Música Fala galera, Dark de volta, ou Gabriel como vocês preferirem chamar Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui jogando com vocês, né Novamente com o Lucas, né, mais um vídeo de Fortnite A gente vai estar jogando um novo modo, né, a fuga E galera, eu vou falar um pouco baixo nesse vídeo porque eu tô com muita dor de garganta mesmo Muita dor, então eu não vou conseguir ficar falando muito alto, beleza, me desculpem Mas eu vou fazer o que eu posso, mas bora lá O Lucas, eu e o Lucas vamos cair aqui em Londrina, né Lugarzinho padrão, como vocês já sabem, quem acompanha meu canal aí já sabe que eu caio em Londrina diretão Sou tipo a Bregma, só caio em Londrina, mas beleza Eu vou cair em cima dessa, é uma Miscara? Ah não, é uma Rambo Se fosse um Miscara eu ia ficar feliz, hein Mas Rambo épica também é boa, dá pra combar muito bem Hum, SMG Prefiro SMG azul do que a Rambo, porque às vezes o tiro da Rambo não pega Opa, o cara ali, velho, olha o Coringão ali correndo Coringão versus Coringão, só que o Coringão ali tá Tá meio, né Nossa, mano, na moral, essa pistola é muito ruim, velho Dá mais azul Tiro não pega, o tiro não pega Opa, tem um balãozinho ali O cara, ah não Ah não Vou jogar um Fortat no baú, só que o cara perdeu o baú Ah, não perdeu Beleza Velho, sério Eu, tipo assim, eu tava atirando no cara Ele viu que eu tava atrás dele E vi ele pegar o baú, ele ficou pegando madeira pra mim Obrigado pela madeira Obrigadão, viu Lucas matou Matou dois Boa Aí sim, hein Vou pegar material aqui Porque eu não sou Zé Lutinho Não fico luteando Fico pegando material Tem uns caras que Os caras não pegam material Às vezes eu jogo dupla com uns caras Daí, nós tá quase ganhando o jogo Aí na hora que tá acabando o jogo Tô sem material Daí, nós morre Por causa que tava sem material É, galera O negócio é brabo Opa Ah, velho Sério Eu achei que fosse outro Scar Puts Que podre Vou pegar mais material aqui Uma cerquinha braba Tem caixinha de munição Aqui vai ter caixinha de munição Opa M4 Vou pegar a caixinha aqui Sniper Bem Bem que eu não precisava Muito bem O que tem aqui Opa Bala de SMG Aí sim Deixa eu ver se aqui tem caixinha Tem caixinha Ah Ah É Eu não queria bala de SMG Veio de M4 Mas tá bom Tá bom Vamos ver se nós achamos Shield Porque tá brabo Tá uma crise de shield Que tá feia a coisa Vambora Vambora Ô Lucas Vamos tentar ir atrás de alguém Que tá com o cofre Vamos tentar ir atrás de alguém Que tá com o cofre Que foi Que foi Lucas Ah Suco gupe Beleza Beleza Ah tem um shieldão aqui Depois eu pego o suco gupe Não Bebe o suco gupe você então Que eu vou pegar o O Shieldão Bebe o suco gupe Ah deixa Deixa Vai Vou beber Pega o shieldão pra você então Ah 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 Pega o shieldão aí Pegou Aí boa Boa Opa Bala desse Eita 190 balas Eu tô já Tava com 96 Tô com 190 Pegar mais material Aqui Ficar pelo menos Com 700 De material Né Muito importante Pegar o material Pô 300 De material Acabar rapidinho Opa Valeu Valeu Em cima tem nada Tem que Cante só Mas Não vai ser muito útil Meu Deus do céu Vamos pegar o balão Vamos pegar o balão Vem cá Vem cá Vamos lá pegar Parece o balão de natal Né velho Quando era natal Tá parecendo Ou é o de natal Não lembro Não lembro como que era o de natal Mas eu lembro que era vermelho Alguma coisa assim 95 Tilde Tá bom Não vou ficar pegando Cogumelinho Porque Não Não curto Vou pegar o balão aqui Beleza Ah mano Folha chata Da árvore Beleza Ô louco Muita coisa Muita coisa Muita coisa mesmo Ah velho Dois shieldão Por que que eu fui comer Aquele fogumelo Ô vou pegar o rifle de caça Se você quiser Leva A sniper com mira Que você é melhor Pega aí Sniper com mira Que você joga melhor Com ela Então pega aí Tu não vai pegar não Pega sniper Lucas Lucas Meu Deus Tu não quer sniper Decide logo Decide logo Que isso Ah Desempuxadora Vou gravar Vou gravar pro Ou não 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 vou gravar não Eu não vou gravar pro canal não Porque eu já gravei Pro canal No vídeo do Coringa Lembra Que a gente gravou junto Não vai pegar alpe Ah então vou pegar Vou pegar então Vai ser que você fosse pegar Pô Vou pegar Vou pegar Não quer mesmo Beleza Peguei 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 já Não Já peguei já Beleza De boa Ai Vamos atrás Vamos atrás da Da joia Agora Vou olhar no mapa Onde está Ver se tem alguma joia Sobrando aí no chão Deixa eu ver Tem Ó Tem cara com a joia No lago do saque Vamos pra lá Ou nós é pra A bosque Vamos pra bosque Então Porque Os cara Tá mais longe Da van Vai que nós Começa a atirar Nos malucos Lá Eles vai lá E pega Tem portal aqui Tem portal aqui Vem cá Portalzão brabo Vou ter que gastar Material Infelizmente Vem Vem Olha que bonitinha Minha rampa ficou Mó top Ah mano Achei que fosse Scar de novo Tô subindo aí já Pode pegar o portal Pode pegar o portal Já pega já o portal Então eu vou primeiro Vai Eu me limpo Conclui uma fuga Cadê Cadê Caraca velho Garganta chata Posso nem gravar Tem cara aí Ai o cara aqui O cara aqui Vou quebrar Vou quebrar Não vai conseguir Não vai conseguir Ah Ah não Travou Travou tudo Você roubou minha kill Lucas Você roubou minha kill Tá Eu deixei o ômega Minhadão Você só foi lá E deu um tiro de pump Nele Seu safado Roubou minha kill Ô louco Na cara de pau Vou pegar a joia aqui Peguei Peguei a joia Peguei a joia Mano Mano Porque Já matei muito Já matei muito cara de pump Com a tática Porque a pump Tá dando muito pouco tiro Só tem um cara Com a joia Eu acho Vamos atrás dele Vamos atrás dele Vamos pra caça Vamos pra caça Não tô nem aí pra bala Eu quero a joia Quero matar outro cara Com a joia Que aí nós Fica com duas joias Ah Acabou a joia Acabou a joia Só eu Que tô com a joia Agora Que tá vivo ainda Que não fez fuga Só a gente Que não fez fuga ainda Mas nós não vai fazer fuga não Bora matar Bora matar Porque Nós é brabo né Pega as balas aí Que você tá precisando Tem cara ali hein Tem cara ali Tem cara ali Como é que eu vou Aí troquei Beleza Galera Eu dei um Um corte aqui né Como vocês já sabem Que eu falo em todos os vídeos De 10 em 10 minutos Você tem que cortar Mas beleza Onde nós vai Ah tem cara ali Tem cara Batatão Batatão Deixa eu matar ele Deixa eu matar ele Tem muito batatão Nossa Tadinho do cara É muito batata Ele só sabe fazer parede Que bonitinho Olha lá Olha lá Nossa velho Eu fiquei com dó Desse cara Tadinho velho Ele tava atirando em mim A 1 metro de distância A 1 quilômetro de distância De 12 de cano duplo Me deu 20 de dano É muito ruim Essa 12 de cano duplo Nossa Só tem mais um Bora zoar Bora zoar Vou ficar zoando aqui Fogueira Que cante Que cante Vou dar um novo scope Na que cante Mata a que cante Opa Matei a que cante Vambora Vambora Vamos fazer a fuga Pra galera ver como que é a fuga Não vamos matar o último não Vamos deixar ele viver Coitado Galera Eu e o Lucas A gente vai fazer a fuga Pra mostrar pra vocês como que é A gente ia matar o último né Mas Acho melhor fazer a fuga Porque Eu quero mostrar pra vocês Como que é né Quando você faz a fuga O que acontece Pra quem ainda não sabe Eu vou tá mostrando aqui agora Beleza Vou marcar os drops ali Vai que o cara é batatão Aí ele vai ver a marcação E vai pros drops Aí se ele for batatão Na hora que ele for abrir os drops Nós dá Nós tá dando um scope nele Aí é brabo Mas Se ele não for pegar o balão Nós vai fazer a fuga Nós vai ficar dando uma zoada aqui Esperando Ver se Ver se o cara aparece Ó o Lucas como vai no ruchamento Eita Cadê a avó velho Ah tá Tá ligado Já caiu já Fazer os paranauê aqui em cima Ver se o cara aparece Vou ficar brisadão Vou ficar brisadão Tô brisadão Tô brisadão Vamos ver se o cara me atira Vou ficar mirando pro ar É Se o cara quebrar essa rampa A chance da gente perder esse vídeo É muito ruim Não Não tem ninguém no balão ainda Eu olhei Acabei de olhar Acabei de olhar Não tem ninguém Não tem ninguém Pena que sua voz não pega no vídeo Podia pegar né Mas tudo bem Tô descendo aí Vamos fazer a fuga Vamos fazer a fuga Já vou no ruchamento já Já vou no ruchamento Pra fazer a fuga Eita bugou Bugou Aí beleza Bugou já Bora fazer a fuga Bora fazer a fuga Olha lá A fuga A fuga Brabíssima Olha lá Fizemos a fuga Lucas Aí sim Mostramos que sabemos Fugaça essa Fugaça Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like de vocês Se inscrevam no canal E ativem o sininho Das notificações Pra não perder nenhum vídeo Espero que vocês tenham gostado Por hoje é só Falou E fui Fui